O método Wolbach consiste na liberação de aedes aegypti com a Wolbach, a gente chama eles carinhosamente de Wolbitos, no território para que eles se reproduzam e a bactéria já passe para os filhotes. Então é um método autossustentável e seguro. O método Wolbach começou na Austrália em 2009, porque eles conseguiram fazer a transferência da bactéria Wolbach, uma bactéria que está presente em mais de 60% dos insetos na natureza. Então tem Wolbach em abelha, mariposa, formiga, libélula, mas não tinha no aedes aegypti. Eles retiraram a Wolbach da mosca da fruta, da drosófila, e inseriram em ovos de aedes. E essa bactéria dentro do aedes, ela impede que vírus se proliferem, tanto vírus da zika, dengue, chikungunya. Então mesmo que o aedes com a bactéria Wolbach pique uma pessoa doente, esse vírus não vai conseguir se proliferar dentro dele e consequentemente ele não vai transmitir nada à população. O método consiste no recebimento dos ovos vindos do Rio de Janeiro. A gente tem a nossa biofábrica aqui em Campo Grande, onde nós fazemos a eclosão desses ovos, criamos as larvas até a fase de pulpa e adulto e liberamos adultos através de carros do estado. A gente quer proteger o máximo de pessoas possíveis, então a ideia é assim, que a gente consiga fazer essa expansão, atingindo principalmente Corumbá, Dourados, Três Lagos e outros municípios que seguirem. E aqui em Campo Grande, a gente faz um monitoramento para ver como é que está o estabelecimento da Wolbach em campo. A gente eclode as larvas e envia elas para o Rio de Janeiro, onde lá no Rio de Janeiro é feito o diagnóstico e das larvas que a gente mandou, a gente tem um percentual de quantas delas tinham a Wolbach em seu organismo. E assim a gente faz o nosso monitoramento. Atualmente, na primeira fase, que foram sete bairros, a gente tem cerca de 60% de Wolbach. E na segunda fase, que foram outros dez bairros, a gente está com cerca de 70% de Wolbach em campo. Então são números muito esperançosos para que a gente consiga diminuir dengue, zika e chikungunha, que há tanto tempo atingem a população. Legenda Adriana Zanotto